Olá gente linda, eu sou Maria Paulino. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço flor de fita. Teve algumas pessoas que pediram mostrar como eu faço as flores. Vou precisar de seis pedaços. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Seis pedacinhos de fita. Medindo. Essa daqui está medindo aqui onze centímetros. Por quase quatro centímetros. Podemos dizer que é quatro, né? Mas esse tamanho, a largura da fita fica a critério de quem for fazer. Eu vou fazer com seis pétalas, mas quem quiser pode fazer com cinco ou com mais. Então, aqui tem cinco pedaços, né? Eu vou fazer, vou cortar aqui mais um. Vou precisar da linha de pipa, porque é a linha que eu gosto de trabalhar com ela. Olha, vou cortar desse tamanho. Você aí que pediu, né? Foram algumas pessoas que pediram. Então, muito obrigada a vocês. Eu espero que vocês gostem. Este modelo que eu vou fazer hoje, né? Eu ainda não mostrei em vídeo. Depois eu farei outras que vocês já viram, já prontas. Essa daqui é nova. Olha, eu vou medir aqui o meio. Todas elas eu vou fazer do mesmo jeito. Vou procurar o meio da fita. Faço a marcação, ó. Se quiserem deixar todas marcadas, deixem. Se não quiser, na hora que for utilizar a linha, né? A agulha pra costurar, a gente pode também fazer isso na hora. Olha. Olha. Encontrei o meio, né? Vou pegar a linha. E farei isto. Vou passar o franzido aqui. Encontrei o meio, fiz o franzido, fiz o franzido e vou passar aqui, ó. Vou aqui arrematar. Aqui. Aqui. Depois, se por acaso ficar um lado maior do que o outro, a gente arruma. Por exemplo, quando eu for virar aqui, ó. Se tiver o lado maior, a gente corta e arruma. Ó, elas vão ficar assim. Vendo? Vamos pra outra. E desta maneira, eu vou fazer em todas. Tá bom? Eu vou ficar fazendo, depois eu mostro, já pronta. Para o outro passo. Terminamos aqui. Agora, vamos colocar aqui a linha em duas dobras, né? Em duas voltas. Olha, agora vamos fechar aqui, ó. Vamos procurar o lado que fica mais bonitinho, pra ficar pra cima. Vamos fazer assim. Vamos fazer uma arauzinha com todas. procurar o lado que fica mais bonitinho. Procurar o lado que a gente se agradar mais, né? Pra colocar pra cima. Arruma aqui, ó. Música Música Agora vamos pegar umas folhinhas de feltro que eu cortei Para colocar aqui E fiz um círculo, né? Cortei um círculo Para fazer o acabamento Cortei assim a olho mesmo Vou colocar aqui Vou utilizar a cola Música 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 Eu espero que vocês gostem aqui para aplicar, né? Em caixa, em caderno, onde você quiser colocar Fica legal Pode também colocar em um cabo assim, ó Colocar em um vasinho Então faz como queira Música Música O Cênio é meu pastor E nada me faltará Tchau